Manuel Luís Goxa, faz confissão sobre Sercaira Gomes, foi muito complicado, horrível. Manuel Luís Goxa não tem papas na língua e mostra estar cada vez mais transparente. Depois da entrevista que fez a Cristina Ferreira, na qual confessou que está afastado da amiga e diretora de ficção e entretenimento da TVI. Agora, o apresentador faz mais uma inconfidência sobre as suas relações próximas. O rosto de Goxa admitiu que não recebeu Maria Sercaira Gomes da melhor maneira no Você na TV. Quando Cristina Ferreira se mudou para a psique apresentadora do Porto chegou para a substituir no programa. Olha Maria, o Manel tratou-te bem quando chegaste, questionou Iva Domingues. No programa é da casa, TVI. Não, respondeu o primeiro Goxa. Não a tratei mal. Mas descurei-a um bocadinho. Foi muito complicado, foi horrível. Os primeiros seis meses foram horríveis, admitiu. Nós não estávamos a ver o que vinha e, a certa altura, estávamos no meio do furacão. Como ainda não tínhamos confiança, não nos agarrámos um ao outro. Pior, eu estava num processo em que a minha relação não estava bem. Foi tudo muito difícil, completou Maria Sercaira Gomes. Mais tarde, os dois tiveram a capacidade de entender o que se tinha passado e não ficaram mágoas. Depois do fim do programa, que acabou por não cumprir no que toca a audiências. Manuel Luís Goxa e Maria Sercaira Gomes apresentaram juntos uma canção para ti. Fizemos as pazes nessa altura. Agora, Goxa não poupa elogios à colega, é muito boa. Genuína, e eu só tenho pena de não ter percebido isso ao início. Eu só tenho medo de não ter percebido isso ao início. Obrigado.